Munícipes chateados com a situação da saúde no município denunciaram a nossa equipe problemas como demora no atendimento, além da falta de estrutura aqui do pronto atendimento do centro. Através das redes sociais, dona Cláudia denunciou a nossa equipe em um desabafo a situação vivida por ela na semana passada. Fiquei por mais de duas horas aguardando o atendimento, uma demora, a má vontade dos atendentes, isso é que nos deixa revoltados. A gente chega na regulação, nunca tem vaga, pede para ir mais cedo, mesmo a gente indo cedo, vejo pessoas que dormem lá e não conseguem o atendimento. Quando começa já não tem mais vagas. Além da demora no atendimento, o posto que é antigo não recebe as devidas manutenções, tendo assim uma estrutura precária. A estrutura precária, quando está chovendo, lá dentro está pingando, tem pingueira, tem balde, os bancos são horríveis, banheiro trancado, é horrível. Além da demora aqui para o atendimento, você espera para a triagem e você espera lá dentro. A esperança da população é que o poder público tome providências que melhorem a saúde no município. Me sinto revoltada. A gente não precisa de uma administração dessa. Como contribuinte, a gente paga nossos impostos, a gente quer ter uma cidade segura, a gente quer ter uma saúde que funciona, entendeu? Eu quero que eles vejam isso e que procurem resolver o que é que eles podem melhorar. Não adianta dizer que abriram vários postos para regulamentar e se a gente chega lá não tem vaga, então eles procuram. Eu estou tentando marcar uma ultrassom, tem mais de três meses. Quando a gente chega lá não tem médico fazendo ultrassom aqui no município. Tem alguma denúncia a fazer? Mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 992301642.